Fala galera, vou fazer um vídeo do carro aqui, que é a única hora que dá pra fazer vídeo ultimamente. Então, não sei se a pessoa tá acompanhando lá no Instagram, acho que eu descobri tardiamente, porque eu não tô acompanhando muito o que tá acontecendo no Brasil, que o Salésio Nuz, a presidente da Aniã e da Taurus lá, mandou uma carta pro público, pro governo, sugerindo várias restrições. E isso, obviamente, muita gente acha que é esperado. Eu acho que eu mudei um pouco a minha mentalidade, porque agora eu moro aqui nos Estados Unidos faz 15 anos ou mais. E aqui isso é um erro, um pecado mortal da indústria. Se isso acontecesse aqui, essa indústria seria cancelada. Cancelada por quem? Pelo governo? Não, pelos consumidores. Mas é óbvio que a indústria nacional, a bovina, Taurus, CBC, o que eles querem? Monopólio total, proibição de importações, o que eles querem? Poder produzir uma porcaria cara, como sempre fizeram antes do governo do Bolsonaro. Quando começam a ter competição, aí tem que melhorar um pouco os produtos, não deixar só o lixo lá no Brasil. Eu não sei se a galera daqui sabe, mas se eles sabem que essa é a postura da Taurus, eu tenho certeza que... Bom, eles levam vantagens também, né? Youtuber aqui, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, eles recebem dinheiro dos fabricantes. Mas aqui tem mais competição, então isso é uma vantagem. Se eu puder fazer isso chegar aqui nos youtubers daqui, eu vou tentar fazer isso, sim. Eu não tenho contato com ninguém aqui, infelizmente. Nem se é meu hobby, não tenho tempo pra isso. Mas se... O pessoal tem medo, porque eles dependem da indústria. Um hobbista como eu não tá nem aí pra indústria. Não afeta em absolutamente nada. Entendeu? E... Então, é isso. Agora eu quero saber uma coisa. Eu discordo completamente disso. Acho que isso é um tiro no pé pro futuro dessa indústria, tá? Eu já tinha minhas críticas, já toquei farpas pesadas com a Taurus, com o pessoal do Salésio, aí da nova administração, que só tem se provado ser os mesmos desarmamentistas do passado, tá? Isso é um tiro no pé. É um absurdo, eu acho, tá? Não sei se eu mudei a minha visão do mundo. Não sou mais... Não penso igual mais à insanidade mental que ficou o Brasil. Mas eu acho um absurdo. Eu acho que isso não é perdoável. Por mim, essa indústria poderia parar de existir amanhã, tá? O mercado, o maior mercado deles é os Estados Unidos. Agora, eu quero saber. Se o consumidor americano ficar sabendo que vocês apoiam o desarmamento, eu vou fazer questão de falar aqui em tudo quanto é lugar que eu vou, que vocês apoiam o desarmamento, apoiam a proibição de porte, apoiam a proibição de importações. Como é que o consumidor americano vai ver isso? Com outras opções além da Taurus. Hoje tem armas boas feitas na Turquia, feitas em outros países do mundo, que competem diretamente com vocês no leste europeu, entendeu? Eu tô puto mesmo. Eu nem vou ser afetado por isso. Eu simplesmente posso parar de comprar Taurus, né? E caguei, entendeu? Isso pode ser a minha reação aqui, morando nos Estados Unidos. Agora, o brasileiro tá fadado a ter que comprar esse produto, tá? De uma companhia que a maioria deles não gostam da empresa. Por esses motivos, porque eles dão motivos pra não gostar, entendeu? Agora, tem muita gente, nos últimos quatro anos que eu conversei, tá? Vocês sabem quem vocês são. Eu não tô criticando a uma pessoa certa, mas muita gente que se beneficiou da CBC Taurus, tá? Através de vantagens, tá? Uma porrada, a maioria, na verdade, da galera do tiro, que agora vai sofrer diretamente pela mão dessa mesma indústria, tá? Vocês vão criticar essa indústria ou vocês vão ficar quietinhos pra continuarem com as vantagens? Não vão criticar, né? Vai ter um ou dois criticando, agora o resto, foda-se. Foda-se o tiro no Brasil. O problema é você, a sua vantagem pessoal. E é isso que eu não consigo entender muito no Brasil, tá? A galera, pô, sei lá, cara. Desde que eu tenha uma vantagenzinha, foda-se o resto. É assim que funciona, infelizmente. E essa indústria sabe disso, tanto que eles são espertos, né? Eles dão as vantagenzinhas e falam, fala bem de mim. Agora, eu quero ver quem que vai ter culhões aí e realmente meter a boca que nem eu tô metendo aqui. E falar, pô, essa indústria aí, ela é nociva ao ambiente do tiro no Brasil. Porque se eu abrisse o mercado, né? Óbvio que não vai acontecer nesse governo de nenhuma forma, vai acontecer. Eu não sei nem se a indústria fosse contra o governo, se ia adiantar alguma coisa. É xadrez 4D, vai saber. Mas assim, é um posicionamento que eu acho que, a longo prazo, é errôneo. Principalmente porque o mercado deles é americano. E o americano não gosta dessas trairagens. Isso, pra mim, é trairagem com o mundo do tiro, tá? Ah, cara, já deu aqui. Seis minutos de vídeo. Eu queria fazer um minuto de vídeo, já foi demais. Mas é isso, galera. Tem uma carta lá oficial. Agora eu recebi no WhatsApp, não sei se é verdade. Porque rádio WhatsApp, você sabe que tem muita coisa inventada. Por isso que ontem eu queria saber se a carta da Nian era de verdade ou não. Até pus lá, marquei o Salesio, marquei a Taurus, a CBC, pra saber. Ninguém me respondeu. Nem mensagem, nem de nenhuma forma. Então agora eu tô explodindo aqui. Porque ninguém me respondeu. E recebi confirmação de várias fontes. Inclusive recebendo a carta, que é verdade, a carta da Nian. E hoje eu recebi lá uma nota de repúdio, uma nota com vários pontos lá. Ah, estamos jogando xadrez 4D para não acabar com o tiro no Brasil. Balela, a única coisa que vocês querem, indústria, é proteger o próprio umbigo. É a única coisa que vocês querem. Para de jogar marketing. Fala, eu quero proteger eles mesmo. Eu quero proibir a importação. Porque pra mim, eu vou ser o único que vai fazer armas no Brasil. Eu quero acabar com a recarga, CBC. E eu quero acabar com o porte. Só deixar quem vai consumir muito no meu... Cara, a linguagem que eles se referem a CAC é nojenta. Assim, CAC é Deus, o resto que se foda. É mais ou menos assim que eu li ali naquela carta. O Fabrício Rebelo fez um vídeo de duas horas lá. Eu até postei aqui no canal. Como post, não como vídeo. Há um minuto e cinquenta, mais ou menos, ele começa a falar disso. Elegante. Eu sou deselegante. E eu caguei se eu sou deselegante. Caguei. Porque na hora que estão pondo a vassoura no seu Tobas, você não vai ser elegante. Mas eu admiro a elegância do Fabrício Rebelo. Eu não estou criticando ele, não. Estou criticando o pessoal da indústria. Da indústria, exclusivo. E a galera que bate palma pra indústria recebe vantagens. E na hora que tem que te criticar, fica quietinho. Quietinho, porque senão perde as vantagenzinhas. Eu vou evitar de falar as palavras que eu acho aqui de todo mundo. Grande abraço pra vocês.